Mano, faz o protocolo social agora, dadinho, cumprimento e boa sorte pra vocês. Você que escolhe que você tirou o lado maior, você começa. Você começa, você é maior. Stand up. Para o 4. É, isso aí. Para de rir, ó. Para de novo. Que bosta. Vai se notar, adorou? Você ganha de mim, você me tira da final pra fazer isso, filho da puta. Mano, tinha que botar uma legenda em inglês, né? Os caras ia rachar o bico com um negócio desse. Cacete. Mano, os caras não manjam de virar do topo e pegar o bagulho. Os caras não manjam de virar do topo, tava jogando, acho que foi na última rodada. Já tinha tomado um dano, um azure. Ah, vou virar 5 aqui, virei, nada. Mano, vou virar de novo. Virei e tava lá, o único. Um só e o negócio tava lá. Ô, Cusa, deixa os danos mais em cima. Põe o dano pra cima. Põe o dano pra cima, senão não aparece na câmera. Isso. Obrigado. E aí, o que é que ele deu igual? Ataca o seu vanguard. Vai. Bate na caixa. Vai fundo, né? Ixi, azedou agora. Finalmente, hein? Esse aqui é o topo e não meti nada. Não, não, é um. Ô, Paulo, você tem gol pra ele, gel feeder, velho. Você, é, tem dano pra ele, gel feeder. Não cura. Não sabe jogar não. Não, quando você vira o segundo dano, ele já tem mais dano que você. Ah, tá. Se vem essa aqui, né? Não, não cura. Não, não cura. É, os caras prenderam a não passar na frente da gravação. Tô orgulhoso já. Pelo menos um respeito, né? Pelo menos. Pelo menos um respeito, tripé ao meio. Por isso que é mais da hora, Diego. Você pode mandar os caras ferrar na lata já. Aqui, por enquanto, não pode. Ainda não. Só depois que acabar o torneio, você pode. Só uns caras que perdem todas as rodadas. Dizendo que no Vanguard deixou as rodadas. Ah, sei lá. Eu ouvi falar que... Só queria avisar quando eu cheguei na final, porque eu sou bonzinho e queria deixar pros outros. Uhum. Dizendo que no Vanguard deixou. Você deixou todas pros outros. Deixou todas as rodadas. Deixou todas as rodadas pra todo mundo ganhar, mano. Eu ajudei seu torneio. Agora você vai ter um monte de player aí. Os caras vão ficar felizes. Um monte de player que ganhou pelo menos uma. O que adianta ganhar de uma pessoa que ele tá ganhando? Duplica passa, né? Não. Não tem que ser. Ah, você ganhou. Critical Power. Pelo menos você não vai ser a vergonha do torneio. Ataque seu negócio. Tá com o critical. Ah, não. Só isso. Eu tava buscando novos titulo. Tá com... Novos titulo. Eu tô envergonhando o torneio. Esse é inédito. 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 Essa vez eu perdi. Em 20 anos de novo, eu não... Aconteceu isso. Em 20 anos, essas hidrostravídeas... Mano, pior que é verdade. O André mandou um vídeo do primeiro torneio da Hot. O Diego tava lá. Eu não sabia que ele era vivo naquela época. O Diego não brotou há dois anos atrás? Eu não sei. Ele tava lá, cara. O que brossou? Você viu lá no vídeo, o Diego tem no primeiro torneio da Hot. Vixe, mano. O Diego apareceu aí. Ele começou a se destacar da gangue do Evandro. Daí ele deixou o dono da gangue pra trás. Eu falei... Eu falei pros caras fazerem um maço antes de começar. Bota um grade de cada e já era. É, não precisa ser certinho. Joga uns grade de um assim na mesa, virado pra baixo, pega um e bota na mão. 10 Nova Wars. Muita coisa. Tá valendo. Pala. Gente, não tá com o senhor. Compre a primeira. Que porra é essa? Triple check. Esse é o cara que chegou na final. Ele não sabe como funciona um draw trigger. Às vezes eu estou com isso, gente. Não liga.